Hoje no Deus Explica a gente vai falar tudo sobre a Liga das Nações da UEFA. A Liga das Nações da UEFA é o mais novo campeonato de seleções da Europa, que começa agora em setembro. O mais legal é que as 55 equipes, as 55 seleções da UEFA vão participar. E vai ser um esquema meio parecido com as Ligas Nacionais, com 4 divisões, rebaixamento e acesso, e jogos em turno e retorno. A diferença é que nem todas as seleções das Ligas vão se enfrentar. Como são poucas as datas disponíveis, são apenas datas FIFA, foram formados 4 grupos entre cada divisão, e cada divisão terá entre 12 e 16 países, mais ou menos. E as equipes de cada grupo, que são 3 a 4 times, vão se enfrentar entre si. Por exemplo, no grupo 1 da Liga A, que vai ser Alemanha, França e Holanda, eles vão se enfrentar duas vezes cada uma, em turno e retorno, e totalizar 4 jogos para cada um. Bom, é o fim dessa primeira fase, a fim de todas as rodadas. O campeão de cada grupo é promovido, para a divisão de cima, e o pior de cada grupo é rebaixado. E na Liga A, que não tem acesso, o campeão de cada grupo forma um quadrangular, um esquema de mata-mata, serão 2 jogos na semifinal e 1 jogo na final. E ali, decide quem vai ser o campeão da Liga das Nações da UEFA. Bom, é um fato interessante que a Liga das Nações vai acontecer a cada 2 anos, como eu disse, por falta de calendário, essas questões. A temporada regular vai começar de setembro até novembro de 2018, e os jogos de mata-mata entre os times da Liga A vão acontecer em junho de 2019. E a segunda temporada vai acontecer só em 2020, após a Eurocopa, e depois vai ir até meados de 2021. Bom, e falando da Eurocopa, a Liga das Nações da UEFA vai mudar um pouco o esquema das eliminatórias. Para a Euro 2020, não vai ter um país-sede, não vai ter uma sede fixa, então não vai ter nenhum time garantido ali na Eurocopa. Bom, e para a Euro 2020, serão disputadas as eliminatórias normais, como sempre acontece, de março de 2019 a novembro de 2019, só que serão apenas 20 vagas disponíveis. Serão 5 grupos, os dois primeiros já garantem a vaga para a Eurocopa, e as outras 4 serão disputadas ali entre os melhores da Liga das Nações. O esquema é meio complicado, mas a gente vai tentar explicar aqui. Cada campeão do grupo da Liga das Nações teria uma vaga nessa repescagem, uma vaga garantida. Se por acaso ele já estiver ali na Eurocopa, se já disputou a eliminatória normal e conseguiu a vaga na Eurocopa, então o segundo colocado ali do grupo da Liga das Nações vai para a repescagem. Aí no caso do segundo também, é o terceiro e assim por diante. Bom, e resumindo, vão ser 16 times disputando 4 vagas. Então há grandes chances de um time, uma zebra, um time pequeno ali do time da Liga D, se classificar para a Eurocopa. Espero que isso aconteça realmente. Bom, e para a Copa do Mundo, as eliminatórias da Copa do Mundo, a gente não achou o regulamento certinho, mas já foi divulgado que vai ser um esquema meio parecido, só que com menos vagas, porque serão apenas 13 vagas para a Copa de 2022. E na onda da Liga das Nações da UEFA, em 2019 também a gente vai ter a Liga das Nações da CONCACAF, mas isso a gente vai contar lá mais para frente. Bom, esse foi o The Explica, a gente tentou explicar mais ou menos o que é a Liga das Nações da UEFA, esse novo campeonato que a UEFA inventou. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de pergunta para a gente responder, coloque aí nos comentários se você gostou e quiser ver mais, é só se inscrever aqui no nosso canal e até a próxima!